Olá galera do Digitalx, eu sou o Christian Cunha da Ethermax e tive a missão de conduzir hoje o Digitalx Now e hoje a gente tem aqui um convidado especial, já vou dar o espaço para ele se apresentar, mas nós vamos falar sobre como o metaverso se conecta com marcas, produtos e serviços, essa inovação aí do mercado nos últimos anos, mas é como isso realmente se conecta e traz benefícios para as marcas, então está aqui o meu xará, Christian Cunha também, Christian, por favor, se apresenta aí, a grande coincidência do mercado e da indústria de games. É verdade, é verdade. Pessoal, obrigado pelo menos primeiro pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, de fazer parte desse debate, que acho que é super importante a gente entender para onde a gente vai, então a gente tem que debater mesmo para a gente poder direcionar melhor nossos caminhos. Eu sou o Christian Cunha da Wildlife Studios, que é uma empresa brasileira de games, eu sou art manager lá nesse time e a art manager cuida justamente da parte dos times que desenvolvem as artes que vão dentro dos games e também da parte de operações dentro de game art. Maravilha. E eu, xará do Christian, sou o Christian Cunha da Ethermax. Ethermax é uma empresa que vem aí desenvolvendo jogos mobile, né, como sucessos mundiais, como o próprio Perguntados, Apalavrados e entre outros e também temos uma divisão de Brand Gamification, onde a gente consegue conectar aí todas as soluções tecnológicas com o objetivo realmente das marcas, né. E dentro dessa divisão também a gente está explorando o mundo do metaverso, o blockchain, a gamificação como um todo e também por detrás disso somos uma de tech. E aí, meu xará, eu já venho aqui para a gente explorar um tema interessante também, que é primeiro, né, para os nossos ouvintes aí, qual que é a melhor definição que você já ouviu sobre o metaverso, né, qual que é a sua opinião dessa melhor definição, digamos assim? Acho que primeiro a gente tem que entender que metaverso é um conceito que ele está em definição ainda, então as pessoas, todo mundo que está envolvido nesse meio está entendendo o que quer dizer o metaverso, mas o melhor que eu já ouvi foi dentro de uma palestra em que ele é simplificado o modo que ele fala que o metaverso é um conceito de um ambiente virtual, de um universo virtual online, ou seja, tem que estar conectado, em que ele combina vários espaços virtuais diferentes. Alguns dizem que a gente pode considerar que é o futuro da internet também, porque a internet tem esse meio das conexões de divulgação de informação, tem a questão do web 3.0, então, dentro desse ambiente do metaverso, a gente vai poder aprender, jogar, trabalhar, conhecer pessoas novas, se socializar, mas também eu acho que a gente consegue acrescentar que é um ambiente em que você pode trabalhar uma questão de aprendizagem, aprendizagem virtual, você pode trabalhar com os seus times dentro desse ambiente, e tem também um lado, tem o lado do entretenimento, que acho que é o lado que é mais visível diante de tudo isso, né, até dentro da empresa de jogos que a gente trabalha, e também tem um lado da questão de saúde. A gente já começa a ter experiências, por exemplo, de telemedicina, que são feitas dentro desse ambiente, então, acho que é legal a gente poder pensar como as várias áreas podem compor, o entretenimento é uma delas. E, como eu falo aqui, a questão que é um conceito em desenvolvimento, eu acho que a gente vai também compreender outras áreas vão se desenvolvendo. A gente poderia ter essa mesma conversa daqui a alguns meses e falar assim, lembra aquela lá atrás? Agora quer sentar em determinada área aqui dentro. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente tem que estar aberto a compreender como isso se conecta ao nosso mundo atual. Sim, sem dúvida nenhuma. Até falando um pouquinho do histórico, lá em 1992, o Neil Stephenson, através de um livro de ficção científica chamado Snow Crash, ele lançou esse termo do metaverso. E lá ele falava sobre como o mundo virtual, onde as pessoas interagiam entre si, elas comercializavam, elas, enfim, seguiam a sua vida, brigavam também, mas tudo mediante avatares. Então, realmente era uma ideia de viver num cyberspaço. Então, realmente uma segunda vida que refletia o que regularmente a gente vive. E sim, substituiu o que conhecemos do dia a dia, do toque pessoal e etc. Então, não é uma surpresa, realmente é que nesses últimos anos, em função das necessidades que a gente teve, em função de pandemia, afastamento, enfim, etc. Que a virtualidade, ela realmente se colocou como muito exposta. E como conceito, né? E talvez seja a primeira vez, assim, na história que tivemos realmente uma necessidade real e tangível, né? De fazer parte desses espaços virtuais imersivos, né? Como já comentado. E nesse contexto, então, a ideia do metaverso apareceu também muito forte e conectada com os games. Sim, sim. Então, dá para se dizer que dessa maneira, o game se consolidou como um espaço, não somente de entretenimento, mas também para encontrar e conhecer outras pessoas, né? Então, mediante isso, como que tu acredita que o metaverso, a indústria como um todo, qual é o momento dela hoje, tanto no Brasil como no mundo? Você acha que a gente está mais avançado ou a gente ainda está em um early stage, em termos de indústria do metaverso? Eu acho que a gente pode separar isso em dois pontos de vista aqui. Um ponto de vista é de desenvolvimento das tecnologias e o outro ponto de vista é de acesso às tecnologias. Então, eu acho que a gente está no early stage no sentido de acesso às tecnologias. Vou pegar aqui o Brasil, por exemplo. As tecnologias ainda são muito caras para você acessar. Então, um exemplo é um óculos virtual. A gente está em um processo de desenvolvimento, você tem o Quest 2, você tem uma série de novas tecnologias que melhoraram a utilização de um óculos virtual, só que ainda assim é um processo, desculpa, é um equipamento caro para você acessar. E se você for usar com um computador, se torna mais caro ainda, porque você tem que ter um óculos de última geração com um computador de última geração. Então, você vai gastar no mínimo 20 mil reais para você ter uma boa condição de utilizar esse espaço de realidade virtual. É uma coisa que é acessível para poucos. E o custo da própria tecnologia também. Então, a gente teve, por exemplo, esse problema agora de semicondutores, de fornecimento de semicondutores, por exemplo, que fez com que as placas de vídeo subissem muito. Então, consequentemente, para você ter uma boa utilização de um espaço virtual, você tem que ter uma boa placa de vídeo. Ela se tornou muito mais cara, consequentemente, você tem mais dificuldade de acesso àquela tecnologia do modo ideal. Porque senão ela se torna cansativa, a qualidade não fica boa. Então, tem uma série de repercussões sobre isso. Então, eu acho que no Brasil, principalmente, talvez, eu arrisco dizer para o resto do mundo também, acesso e custos para você acessar as tecnologias ainda estão muito altos. Consequentemente, não é tão popular. Tem uma parte também, aí na parte de desenvolvimento da tecnologia. Quem utilizou já, por exemplo, um óculos de realidade virtual, para mim, por exemplo, foi muito cansativo. E eu sempre converso com muitas pessoas que utilizaram. É uma experiência incrível, no entanto, ela é muito cansativa. Você não consegue ficar muito tempo. O equipamento é pesado, é quente, é incômodo, você tem fios. Então, é muito cansativo. Então, você tem uma experiência muito curtinha. Então, você vai lá e faz uma experiência de 10 minutos, por exemplo, ali no ambiente virtual. E, muitas vezes, quando vai além disso, já começa a se tornar inconveniente para o seu trabalho. Então, eu acho que, no sentido do desenvolvimento, a gente precisa aprimorar, inclusive, o próprio recurso de acesso. Porque, nesse momento, acho que aí a gente começa a aprofundar mais esse assunto. A gente precisa de uma interface. Que essa interface, nesse caso, é o óculos. E por meio também dos sistemas que estão dentro, estão tendo projetados ali dentro. Eu acho que, na hora que a gente conseguir fazer com que essa interface seja mais acessível, e ela seja mais fácil de utilizar, e você utilize sem perceber, como, por exemplo, um óculos. Teve o Google Glass, que tentou desenvolver. Ninguém ouviu falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu acho que, arrisco dizer também que eles estão lá, continuam desenvolvendo para tentar entender como isso pode fazer parte. Porque isso daqui é uma ferramenta que muda a minha vida, porque eu consigo ver o mundo com outros olhos, de um modo muito fácil, em que eu tiro e coloco ali, ele é leve, não é inconveniente. Eu uso há muito tempo o óculos, então, se tornou não inconveniente para mim. Então, acho que tem esse lado. E a gente pode até ir também um pouquinho para o lado do... Que aparecia muito no Black Mirror, por exemplo, aquela série dentro do Netflix, em que eles colocavam, por exemplo, um botãozinho aqui, para que projete dentro da memória, dentro do cérebro. Eu acho que aí vai ser o ponto de virada. A hora que você conseguir fazer com que essa tecnologia, você não precise ligar e desligar uma interface, mas que ela faça parte do seu meio, eu acho que vai ser o ponto de virada, porque daí ela vai se tornar popular, e aí a gente cresce, e aí tende a todo mundo se conectar no metaverso. Então, continuando no mundo do Brasil aqui, eu falei do sentido de acesso, o desenvolvimento das tecnologias. A tecnologia não é somente hardware, é uma questão do desenvolvimento dos sistemas que estão ali dentro. Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil tem uma capacidade muito grande de desenvolvimento. A gente exporta profissionais aqui dentro. Então, eu acho que nesse ponto a gente tem uma capacidade grande. Tudo bem, a gente pode, se a gente for levar em consideração, a quantidade de pessoas que têm acesso, a quantidade de pessoas que têm acesso ao desenvolvimento dessas tecnologias. Vamos comparar com a Índia, por exemplo, que é um país muito forte nisso, no sentido de desenvolvimento de tecnologias de software, por exemplo. Então, talvez não seja equivalente, mas a gente tem que pensar dentro do nosso espaço aqui dentro. Então, eu acho que esse é um ponto importante da capacidade de desenvolvimento das tecnologias, pensando como software. E também, eu acho que a gente pode trazer, inclusive para a nossa conversa aqui, é a capacidade de desenvolvimento de ações dentro dessas tecnologias. Que acho que aí é o nosso ponto forte. Sem dúvida. O Brasil sempre foi muito forte no ponto de vista de ações de marcas. Então, a gente, o que eu sinto mesmo é assim, a gente está com... Sabe quando você vê o rodeio? Que está o touro lá dentro, louco para sair, e tem alguém segurando a porteira para o touro não sair? Então, me parece que está nesse momento assim, a pessoas e grupos como a Etermax, por exemplo, está segurando a porteira e falando assim, cara, eu não tenho onde colocar esse touro. Porque tem um potencial enorme, a gente tem uma capacidade de desenvolver muita coisa aqui dentro, mas o ambiente ainda é deficiente para isso. Então, me parece um pouco esse tipo de momento aqui no Brasil e no mundo também. Sim, e tu comentou algo extremamente importante. Eu vejo hoje, as agentes de publicidade no Brasil, por exemplo, elas são muito criativas. Elas têm ideias excelentes. Mas, às vezes, esbarra também na questão da própria marca, que, às vezes, solicita, dá um caminho de inovação, de trazer coisas novas, mas depois, no final, ele opta fazer o tradicional. Então, na minha opinião... Importante. Exato. Mas, na minha opinião, isso faz com que... Na realidade, já existem boas iniciativas, mas são muito isoladas ainda. E eu acho que uma das barreiras, uma delas é exatamente isso. E não há ainda também um ecossistema que concentre toda a demanda abaixo de uma solução de produção de grande escala também. Até os primeiros experimentos de metaverso, de novo, eles nasceram de jogos. E exatamente da maneira que imaginamos, ou seja, de forma de um tom lúdico. Sim, é. Os jogos, acho que é o principal ambiente em que o metaverso está funcionando nesse momento. Exato. Esse é o ponto. Acho que tem muita coisa para olhar para frente. No game, ele já está. Olhando para frente, como internet, como marcas, etc., como um todo, tem um futuro pela frente. No game, ele já está. Até existe uma plataforma chamada Ready Player Me. O objetivo dela é colaborar com marcas, como o Pool Bear, questões de VR Chat, Dune e outras, para fornecer a esses usuários avatares virtuais que eles podem usar em diferentes locais, diferentes páginas. E a empresa se autodefine como uma plataforma de avatar multijogo para o meta-universo. Então, é isso que já começa a quebrar alguns paradigmas aí e também. Mas, de novo, é algo muito isolado. Talvez, quando as marcas estiverem também mais, está mais claro para eles como isso se conecta, e isso é extremamente importante, como isso se conecta com o objetivo. Eu sempre friso isso, que é extremamente importante. Como as ações, tanto de inovadoras, tecnologia, metaverso, em game, ela realmente está conectada com o corda da marca. Aí é um ponto... Eu concordo muito com você nessa parte. É a compreensão da marca e entender que a marca não pode somente seguir um trending. Porque, senão, a gente corre o risco de acontecer igual aconteceu no Second Life. Um monte de marcas se riscam por lá. Tem um banco brasileiro que colocou uma agência lá dentro. A proposta é interessante. Só que, quando ela não entra com um planejamento, ela é trending, tanto no sentido de que temos várias pessoas falando, como no sentido de que, no outro dia, ela pode sumir, e aquilo se torna alguma coisa obsoleta e rejeitada. E falando assim, eu não vou me conectar com isso, porque... Por que eu quero fazer parte? Então, eu acho que... As marcas, elas precisam ter ciência de que a inovação tem que ser real. Ela não pode ser cosmética. Então, eu simplesmente falar que eu tenho minha marca dentro do metaverso ou dentro de algum ambiente de metaverso, ela pode ficar meio vaga. Eu até faço uma analogia com aquelas camisetas de times de futebol que tem um monte de marcas. Ou essas revistinhas de bairro que tem um monte de marca. Você não se conecta com uma marca específica. Talvez a marca que se destaque mais você até preste um pouco mais de atenção. Mas aquilo ali fica uma coisa muito mais para satisfazer. Quem está dentro da marca fala assim, olha, veja bem investidores, por exemplo, uma marca que tem capital aberto. Veja bem investidores. Fizemos ações dentro do metaverso. Tá, qual foi o resultado disso? Ah, a gente aumentou 30% a quantidade de pessoas engajando na marca no Twitter. E a continuidade disso? Não, não teve. Só durou uma semana. Exato. Mas por que? Não houve um planejamento. Exato. Esse é um ponto também, até a própria indústria de games ela sofre um pouco em relação a isso. Obviamente que ao passar do tempo vai se quebrando paradigmas, mas é aquela questão às vezes que surge. Ah, está exposto ali, então se fala muito. É que a ideia não é da aula sobre o metaverso. Tem muita gente falando sobre o metaverso, falando o que é, o que é. Realmente a gente abrir essa mentalidade de como utilizar isso e conectar de forma consciente, tendo um propósito final conectado com os objetivos pré-estabelecidos, né? Por marcas, produtos, serviços, qualquer coisa que seja. Sim. Dentro desse contexto também, aí até um tema para a gente elaborar, é a questão de gamificação e experiências imersivas, né? Eu acredito que é um mundo novo que está chegando, ele já está. Como se encaixa isso dentro desse contexto de metaverso também? Sim. Eu acho que a gamificação e experiências imersivas não é um mundo novo. Eu acho que elas já existem. A questão é a aplicação delas num ambiente novo. Eu acho que a gente pode trocar um pouquinho esse olhar. Porque a gente, aí indo até pela própria, para um ponto importante dentro dessa questão do metaverso, dentro do ponto de vista de ações e de marca, eu entendo que o metaverso, ele é o que realmente vai, era o cimento que faltava para realmente as ações terem um omni-channel. Elas estarem conectadas sem você perceber que elas estão conectadas. Eu acho que, então, a gente está se utilizando de ferramentas, de meios, para poder trabalhar uma divulgação, vou chamar de ação, mais do que divulgação em si, mas de ações dentro desse ambiente que está se formando, em que eu estou usando, inclusive, conceitos mais antigos. Quando eu falo antigos, não são tão antigos assim, mas em relação à história da sociedade. Mas antigos, quando eu digo assim, começo dos anos 2000, meio dos anos 90, então, a gente previa certos conceitos e a gente está utilizando esses conceitos agora porque a gente tem agora uma capacidade tecnológica de aplicar esses conceitos. Então, você melhor do que ninguém pode falar mais sobre a questão de gamificação, mas sobre a questão de experiências imersivas, por exemplo, de um tempo para cá, meio dos anos 2010, mais ou menos, a experiência imersiva se ampliou. Então, ela vai além da realidade virtual. Ela vai do que eles chamam de extended reality, que é justamente a realidade virtual com a realidade aumentada e como isso se mistura. Então, você tem realidade virtual que é um mundo totalmente virtual, você tem a realidade aumentada que tem uma interface que você altera o meio físico para o meio virtual com elementos, vou chamar de elementos virtuais, que a gente chama de mixed reality depois que se misturam os dois e dentro desse ambiente todo está o extended reality. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma tecnologia que estava sendo desenvolvida que a gente falou agora, por exemplo, de interface que você não percebe que você não tem que ficar ligando e desligando. Existem alguns estudos em que a tela, a para-brisa do seu carro, por exemplo, vai ser uma tela transparente, você não percebe ela, então você vai ver, ele vira um HUD, que é um Helmet Unit Display, que é o conceito de que você tem uma tela que algo está sendo projetado nela. Isso vem muito de aviação de guerra, de aviação, que tem aqueles capacetes com a tela na frente, o HUD vem desse nome. Então, se projeta na tela, por exemplo, você está andando na Avenida Paulista e aí tem determinados triggers ali nos prédios em que vão ativar uma ação de marca ali para você, ela totalmente customizada, entendendo que uma outra pessoa no carro do lado vai ver uma outra marca ou um outro tipo de ação, porque vai ser customizada para você. Então, só que foi uma interface que você não teve que ir lá e ligar ela em si, né? Tudo bem, alguém pode vir e falar assim, ah, mas você tem que ligar o carro, mas é diferente, o que eu quero dizer é o seguinte, ela está ali na sua frente, você está andando, vai aparecer e ela vai sumir e o mundo físico está lá, então houve uma camada de interação com o mundo físico. Então, eu acho que esse é um ponto importante sobre a questão de experiências imersivas que a gente tem que olhar bastante e que ela tem cada vez mais uma capacidade de poder fazer parte da nossa vida sem a gente perceber. E é importantíssimo isso que você falou, porque para mim as marcas, elas têm uma oportunidade gigantesca de pisar forte nesse novo ecossistema. Para quê? Para estabelecer uma relação com os consumidores e uma relação mais pessoal, e muito mais próxima do que se tinha de oportunidades em termos de como conectar marcas e consumidores do que tinha no passado. Exato. Tem marcas que não perdem tempo e já tem seu lugar lá no metaverso. Me vem na cabeça, é Gucci, Nike, eles já ofereceram experiências personalizadas dentro de um jogo do Roblox, por exemplo. Tem outro jogo, o Animal Crossing, ele tem um talk show em que celebridades entram com seu avatar do jogo. O próprio Tênis Clash da World Life, que teve ações da Gucci lá dentro e que lançou um outfit, um conjunto de roupas novas dentro do jogo. Perfeito, perfeito, exatamente. Por exemplo, meados de, meio de pandemia, o Fortnite apresentou shows, shows gigantes, como a Ariana Grande, do DJ lá, o Marshmallow, o Travis Scott, milhões de pessoas que não caberiam num estádio de futebol. Exatamente. Você tem uma ação global, você literalmente tem uma ação global. Você falou isso do Fortnite, eu trago o exemplo do Free Fire, que eles desenvolveram uma personagem, uma skin, que era jogável do Alok no ano passado e parece que foi o mais utilizado na história do Free Fire. E aí, coincidentemente, a gente está falando isso hoje, dia 14 de outubro, amanhã vai ser a final da Liga Brasileira de Free Fire e vai ser o show do Alok amanhã. Literalmente amanhã. É o... Foi a Liga Brasileira, acho que não ganhei a oitava edição. E vai ser amanhã o final com o show do Alok. Então olha como as coisas ficam conectadas. E aí é o que a gente falou sobre a questão de estratégia. Não é somente seguir uma trending. Tipo, o time que está cuidando da marca do Alok não seguiu só uma trending de lançar um skin. Lançou uma skin em que agora está fazendo uma final de campeonato e ele vai lá apresentar. Então isso é muito interessante ver como algumas marcas estão sabendo aproveitar bem esse espaço. Não, sem dúvida. Tem um exemplo nosso, esse mês, por exemplo, e conectando com... Esse é o ano do futebol, né? Então, por exemplo, uma grande marca como a Clermann da Unilever, eles estão dentro do jogo Perguntados, que é um dos maiores jogos, é o maior jogo de trivia do mundo, né? Então eles estão lá como uma categoria falando sobre futebol e conectando com perguntas relacionadas à marca também, né? Isso é, às vezes, às vezes não. Ele é muito mais efetivo do que às vezes as marcas criam. É um jogo do nada onde investe uma fortuna e além de investir uma fortuna para fazer o desenvolvimento do jogo, também para ter o user acquisition. E às vezes não faz, daí acontece o que tu comentou, é o chamado, eu chamo de voo de galinha, né? O tick and fly. O que faz, não consegue mensurar e aí não tem recorrência. E aí é péssimo que se não tem recorrência, obviamente as tecnologias, elas não vão tendo investimento ali para poder continuar se desenvolvendo, né? Mas, enfim, tudo isso que a gente falou aqui, o que tem em comum, né? O game. Então, os jogos são a ponta de lança do metaverso. Eles são as plataformas que mais organicamente adotaram uma lógica virtual que, sim, ele permite ao usuário que desenvolver o que tu tinha comentado, né? Sobre segunda vida, né? Então, os jogos é um meio perfeito para as marcas também poderem transmitir a sua própria cultura, né? Exemplo também é o Luiz The Game. Não sei se você já viu, mas ele foi desenvolvido por uma marca de luxo, o Luiz Vitton, que conta aos jogadores, para quem está consumindo o jogo, a história da marca enquanto eles colecionam itens colecionáveis, né? Já conectando aí, talvez, de NFTs e etc. Até falando sobre isso, blockchain, game, VR, as plataformas de criação de conteúdo, elas dá para se considerar dentro desse contexto também? Totalmente. Porque eu acho que elas são as bases disso, né? Elas são o que permitem com que esse mundo também reflita, ele se torne realmente um metaverso, ele se torne realmente um mundo à parte em que você pode ter uma interação social naquele mundo. Então, a interação social não é somente o chat. O chat é um dos elementos dentro disso. Você pega a questão do blockchain, por exemplo. é a tecnologia que ela permite uma comprovação de propriedade de elementos dentro do mundo virtual. Então, porque até então, como que você comprovava? Vamos trazer um exemplo do mundo real. Você comprova que você tem um carro porque você tem um documento registrado pelo DETRAN, que é um órgão público, que fala assim, você é proprietário deste carro porque eu dou fé pública que esse carro é seu porque você efetuou a compra de alguém, um exemplo. Então, quem efetuou foi um órgão público que está validando isso, validando a sua propriedade, assim como outras coisas. Então, já dentro desse ambiente, existiu um problema muito sério, tipo, quem é proprietário de determinada coisa? Então, começaram a reconhecer que isso é um modo de a gente poder trabalhar nesse mundo virtual tendo uma comprovação de propriedade. A gente não vai entrar aqui no sentido de risco de perda da conta. isso é uma outra, acho que é um outro tipo de conversa. Mas é uma possibilidade, o blockchain é uma ferramenta muito importante para isso. Um outro ponto também é que ela permite em que você, por meio de criptomoedas, por exemplo, você faça transações dentro do ambiente. Então, nesse momento, os jogos que não fazem, que não estão utilizando a tecnologia de blockchain depende do que a gente chama de hard currency, que é você pegar o seu dinheiro, comprar um grupo de gemas dentro do jogo para que você dentro do jogo consuma determinada coisa, que a gente chama de soft currency. Então, você tem ainda umas camadas que eu tenho que usar o dinheiro real para comprar gemas para usar dentro do jogo. Tendo essa possibilidade, utilizando a questão de criptomoedas, você já pode fazer uma transação direta dentro do jogo. Ah, então eu te dou 0,0001 do meu Ethereum pela sua skin. E essa skin é minha agora. Então, eu compro a propriedade por meio do blockchain e ao mesmo tempo eu valido o pagamento por meio do blockchain também. E tem mais uma série de outras coisas também, mas eu acho que esses dois pontos são os principais. Validação e comprovação, vou chamar de comprovação pública de propriedade e de validação de operações. E sobre a questão de outras ferramentas do VR, é o que a gente falou agora há pouco da Xander Reality. Eu acho que é, por enquanto, é a ferramenta que está capacitando a gente poder entrar nesse mundo. Porque a gente tem que lembrar que o metaverso não é somente um mundo como o The Central Land, que eu vou lá, me conecto, abro no browser e entro ali. Isso é um meio. A gente tem milhares de meios. Quando eu falo milhares, estou exagerando, mas a gente tem muitos meios. Então, talvez mudar, eles chamam de metaverso porque talvez é como se fosse quase como uma nova dimensão. Eu acho que é um bom, quando você chama de metaverso, mas talvez, uma metadimensão, talvez chamar assim, talvez seria um pouco mais apropriado. Porque metaverso parece que implica a gente falar que é só um do outro lado. Então, na verdade, a gente tem multiversos aí. Exato. Esse é o ponto. A utopia do metaverso é quando todos participarem da mesma plataforma. Por isso que tem muita coisa por vir. Uma crítica que eu acho que não, ao meu ver, eu não sou o futurologo, então eu não tenho condições de poder te dizer sobre isso, mas ao meu ver, eu acho que isso é uma coisa que não vai acontecer. Todo mundo junto no mesmo ambiente. E aí a gente faz uma outra crítica. Nesse momento, me parece que está virando um loteamento. Vem para o meu loteamento que é mais legal. Ah, vem para o outro que é mais legal. Vem para o outro que é mais legal. Está todo mundo tentando ser o proprietário de um espaço para que você compre partes daquele espaço para você utilizar como se fosse um mundo real. Só que, para mim, isso é um loteamento e também entra em uma parte de uma corrida do ouro que alguns ganharam. Outros estão tentando ganhar, mas será que realmente vão ganhar? Sim. Eu tenho várias empresas competindo para ver quem consegue realizar mais rápido ou melhorar mais rápido do que outros. Até dá para citar assim, Epic Games, Sony, Atari, dentro desse contexto de games, são alguns atores que eles fazem um investimento energético, digamos assim, em termos de desenvolvimento. Mas o que dá para se dizer que é o mais notório deles todos, obviamente, foi o Facebook, que inclusive trocou o próprio nome da empresa. Então, estão muito fortes para essa questão de metaverso, somaram uma equipe muito grande também para tratar sobre isso. Então, de novo, tem muitas coisas ainda que estão por vir. Está ainda muito... Ainda, apesar de tudo isso, ainda está muito isolado, mas esse desenvolvimento muito mais rápido vai se dar com a entrada, obviamente, de investimentos de próprias marcas. Até considerado, em relação a isso, acho que vou colocar em um dos últimos temas, o que é importante, ou seja, o que é importante considerar para ter no momento onde uma marca, enfim, quem está liderando, o pensamento estratégico para criar uma ação de metaverso. o que você acredita que seria mais importante de considerar? Eu acho que a gente tem que pensar, voltando na questão do omnichannel, ela não é uma ferramenta que vai substituir um e-commerce, por exemplo. O e-commerce continua existindo. Você tem que pensar que é isso, ele é uma extensão, é uma capacidade de você conectar vários meios, vários canais e trazer todos eles dentro desse ambiente. Então, eu acho que a marca entender que aquele é um ambiente adicional e que tem potencial muito grande para desenvolvimento e conexão direta com o público consumidor daquele tipo de marca, eu acho que isso é muito válido. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que uma outra coisa também é assim, é um pequeno puxão de orelha nas marcas para a marca falar assim, cara, você está seguindo o trending, isso é muito, eu chamo de cosmético, ele é bonitinho, só que é muito superficial, logo ele sai, ele não tem profundidade. Então, tenta entender como a sua marca realmente pode se conectar com isso. Marcas como a Nike, marcas como, marcas de esporte, geralmente, elas estão mais fortes nisso, e algumas marcas, a Balenciaga, a Gucci, são marcas que entendem que, poxa, aqui tem um potencial de eu poder gerar conteúdo, poder gerar brand awareness, conexão com a marca, o conhecimento da marca, de um modo mais sólido, porque senão a gente corre o risco, aí eu arrisco dizer de novo, que a gente corre o risco de virar um second life, que é assim, se foi na trending, sem planejamento, e logo se perde, e aí ninguém lembra mais e vira uma chacota, vira uma piada, poxa, lembra aquela vez lá, o que era aquilo? Então, acho que a marca, ela tem uma responsabilidade de consultar as pessoas que realmente conhecem, porque tem esse lado também, e aí, meu caro, eu acho que ninguém é totalmente especialista nessa área agora, as pessoas conhecem pedacinhos da área, a gente está discutindo de um pedacinho da área, vamos falar com outra pessoa sobre tecnologias da área, que vai conhecer melhor, outra pessoa sobre aspectos legais, outra pessoa sobre transações econômicas, então, acho que a gente tem que ficar atento a isso, de todas as repercussões que isso podem causar, talvez a gente não tenha a visibilidade de todas, mas tentar ao máximo estressar esse assunto para a gente conseguir entender como está tudo conectado, porque senão fica aquela coisa de alguém detendo um espaço, falando assim, venha que é legal, é o meu loteamento, só que assim, isso, ele sai totalmente do conceito de descentralização que querem vender, você tem uma marca detendo aquilo, não é descentralizado, ela só parece descentralizada, ela é cosmética, então acho que esse é o final que eu traria aqui nesse momento. Esse é um ótimo ponto, o que eu considero assim, o metaverso, ele realmente, como a gente falou, ele ainda está em construção, e ainda, obviamente, há muito para se descobrir, sobre como ele irá funcionar no futuro, mas uma coisa é certa, os videogames, eles estão definindo isso, e obviamente, as marcas, elas devem aprender com eles, para encontrar o seu lugar nesse luteamento, como você falou, do metaverso, e com isso, posso dizer que o metaverso é o futuro da tecnologia, porém, já é uma realidade dentro do universo. Exato, mas não uma substituição, acho que é esse que é o lance, não é uma substituição, ele é um acréscimo, uma capacidade de estender, de estender o seu tipo de acesso, só trazendo um ponto que eu me lembrei agora, que eu acho que é importante a gente prestar atenção também para as marcas, é assim, de que forma que você vai conectar adequadamente a sua marca, então a sua marca ao seu público, então a hora que você tem que entender o seu público, a marca pode falar assim, não, mas eu entendo o meu público, só que você tem garantia que aquelas pessoas que estão acessando aquele conteúdo, são as pessoas para que você está direcionando, ou você é uma marca de cerveja que está vendendo cerveja para uma criança, que se passou por um avatar de 70 anos lá dentro, que é um grande desafio, como que eu entendo essas métricas, como que eu compreendo que realmente a gente pode fazer isso. Então, maravilha. Joia, então só para a gente finalizar aqui, Crítica, quer dar um recado final aí, como o pessoal se conecta, te encontra no LinkedIn, redes sociais, etc. Agradecer de novo pela oportunidade de poder conversar sobre esse assunto, acho que é bem legal a gente poder levar isso, agradecer a DigitalX também de trazer essa oportunidade também para que as pessoas tenham acesso a vários pontos de vista, a vários olhares, porque a gente precisa realmente disso, a gente precisa de diversidade de opiniões, diversidade de compreensões de como está acontecendo esse mundo. porque a gente está atuando sobre ele, então vamos atuar sobre ele da melhor forma possível e que ele seja mais justo, que ele seja mais integrador, assim como a gente propõe. Todo mundo pode me achar lá no LinkedIn, meu nome lá é Christian César Cunha, o meu Christian não tem H, diferente do meu Xará que tem H, o meu Xará é Christian Branco Cunha, eu sou o Christian César Cunha. Então, a gente pode achar, e até por meio dele, se achar o dele, vai ver que eu estou conectado com ele lá, então a gente criou um mini metaverso nosso de duas pessoas. Exatamente. É isso aí, pessoal. E também, sigam, a gente lá no LinkedIn, tem Ethermax Brand Gamification, então tem muitos posts falando sobre essa questão de como conectar consumidores com marcas através desse universo de gamificação, os pilares que a gente atua de tanto de consultoria, para determinar junto com as agências, com as marcas, e com o melhor caminho para campanhas publicitárias através de in-game, advertising, através de tudo isso que a gente falou, o metaverso, ele entra dentro de um pilar de experiências, também a gente tem um pilar de esportes, e etc. Então, tem muita coisa legal lá, a gente também passa informações, a gente cria os nossos white papers, passando muita informação legal para o mercado, para as pessoas entenderem. E o legal é o seguinte, eu costumo dizer, Xerá, game faz parte, se conecta com todos, todo mundo joga, todo mundo joga alguma coisa, seja físico, um jogo de tabuleiro, um jogo de carta, jogos dentro do celular, aqui a última pesquisa deu mais de 90 milhões de pessoas que jogam game no Brasil, eu ainda acredito que é mais. E no mundo, já está batendo 3.2 bilhões. É um absurdo. E aumenta, é a questão do acesso que a gente estava falando, e só cresce. Sem dúvida nenhuma, e cada vez mais as pessoas vão se conectando, todo mundo tem, por exemplo, um celular na mão, e o celular na mão, nem que seja o joguinho lá, o mais simples possível, mas ela está jogando, então ela é um gamer, não é mais aquele, quem que é um gamer, é aquele cara que fica lá 3 horas na frente do computador, esse é o gamer hardcore, exatamente, fugir do estereótipo. Então, maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso conteúdo, aproveitem bem, um agradecimento para o pessoal do DigitalX também, e contem conosco. Abraços. Tchau, tchau. E aí, tchau.